E aí pessoal, aqui é o Penca falando, estou aqui no NerdFairCraft com o meu Orc Ends Motherfuckin' The Mage Pra falar sobre um item muito engraçado, muito legal, interessante Que é este aqui, o apito do wiki prestativo Pra que serve? Ele, você usa o apito, você chama o macaquinho, o wiki no caso E aí você fala com ele e ele fala assim, que vai procurar uns itens pra você, beleza? Então, aí você mata 20 bichos aqui em Pandaria, aleatório Após matar 20 bichos, ele aparece e te dá uma bolsa Você abre a bolsa e tem vários itens dentro, tem paninho de teloring, tá? Tem poção, ele traz poção, ele traz uns itenzinhos dentro da bolsa Então você pode usar ele de duas em duas horas, tá? Da onde dropa? Dropa do Major Nananina Desculpa aí galera, ainda estou com gripe Onde fica o Major Nananina? É um macaco raro que fica bem aqui onde eu estou, ó Fica aqui no Vale das Flores Eternas Nessa parte amarela onde o meu NPC Scan mostra, tá? Fica aqui em volta desses macacos elites aqui Ele geralmente fica aqui ou aqui, tá? Parado Beleza? Major Nananina Então eu vou fazer o seguinte Eu vou até ali onde tem um monte de bicho lá em cima Um monte de mogu Vou summonar o macaco, tá? Vou matar os 20 bichos até ele aparecer de volta Pra vocês terem uma ideia da bolsinha que ele traz Vamos aqui Eu acho que aqui tem bastante bicho, deixa eu ver Ixi, tem gente matando, que droga, hein? Isso não é legal Beleza Então vamos lá Vou summonar ele aqui, tá? Ó, eu vou apitar Beleza, ele apareceu Você quer o wiki? Opa, se quero Busque comida para mim, wiki Whisky é prestativo Aí ele pega e some Simplesmente ele some Tá? Prontinho Estou com um buff de duas horas O wiki está fora coletando Então vamos ver Vamos começar a matar os bichos aqui Vocês logo, logo vão ver Vamos ter uma ideia Tá? Hum, que droga Tem um cara ali Não importa Vamos lá Matar esses bichos Modo T Flash Rápido Prontinho, matei É... Vou ter que dar uma... Opa, que belezinha Tem um monte aqui Chamar tudo Chamar tudo porque eu sou forte Mentira Vamos lá Matar vários Beleza? Matar vários de uma vez Olha só Prontinho Matei vários Aí, é o seguinte Tem que ficar prestando atenção, galera Porque do nada O macaco aparece, tá? Porque eu não estou contando Quantos bichos eu estou matando Tá? Aí do nada ele aparece aqui do lado Aí você pega Fala com ele de novo E pega a bolsa Beleza? Olha que belezinha Tem mais um ali Mogul Beleza Minha, nossa, galera Essa gripe não está sarando, não Beleza Opa É Será que está longe dos 20 bichos? Eu tenho matado uns 10 até agora, só Vamos voar Não precisa ficar no mesmo lugar Ok? Você pode ir para os lados Tá? Após usar o item Porque é um buff que fica com você Você tem 2 horas para matar os bichos Beleza? Tem que ser bicho Equivalente ao seu level Que daria XP No caso Beleza? Isso Mais 3 aqui Isso Opa, sai daqui Beleza Mais aqui Pronto Cadê? O cara também está matando ali Guerreiro Aqui tem mais 2 Vamos matar eles Até agora Cadê o macaco? O macaco Ainda não apareceu Caramba Ainda não Vamos lá Será que vai aparecer agora? Não apareceu Pô, será que é 20 bichos mesmo? Galera Eu lembro que era 20 Só se mudou Faz tempo que eu não uso o wiki Atordoado O que é isso? Sai fora Até agora nada Meu Deus Você macaquinho Fogado Tá dando um rolé Beleza Ainda está recarregando Continua matando Então Nada Ei meu Deus Beleza Mais um Nada Vamos lá Uma hora ele aparece Eu acho que agora vai aparecer Se eu chamar esses 3 aqui Estou sentindo que agora vai Até gastar meu kodal aqui Que eu não gosto Não Não apareceu ainda Caraco Filha da mãe Deixa eu descer aqui Pra ver se tem mais Bicho Tá tudo morto Que droga Os caras estão limpando o lugar aqui Isso não é legal Não sobra nada pra mim Ah Tem um mago aqui Beleza Então Vou chamar esses 3 aqui Belezinha Ai que droga O que que eu fiz isso? Nada do wiki Ah Meu Deus Cadê você wiki? Ixi Vai o porco espinho também no embalo Belezinha Vai morrer o porco espinho Será que é Será que é 20 ou 50 hein? Eu já matei mais de 20 eu acho Não é possível Não tô lembrado hein É porque não mostra Simplesmente galera Não mostra na descrição do apito Nem nada Nem no buff Tipo só mostra que Ele foi buscar os itens e Entendeu? Ai filho da mãe Que cona hein Eu só vou matar Eu só vou matar o meu filhão Eu só vou matar o meu Eu vou ficar invisível Tu acha que eu vou matar pra você? Cara afogado Hum Vai lá Hum Agora sim Agora sim Eu acho que agora sim Ele aparece Olha galera O matar tudo no arcano e explosão Explosão Eu não gosto não Vai Não apareceu ainda galera Deixa eu pegar o item Beleza Tô extremamente travado Tô extremamente travado O bom é que eu tô Que você ganha itens né Desses mogu aqui Ganha chave pra abrir os tesouros Aí Apitou Apitou Cadê você Wiki Wiki voltou Aí você pega Fala com ele Valeu Wiki Plum Beleza Ele sai fora Tá Tem um cooldown de duas horas Agora vamos abrir a bolsa dele Olha lá Bolsa de coisas úteis Clique com o botão direito Um monte de itens O que que veio Dois moats of harmonia Uma poção de cura magistral Três poções de cura magistral Tá Que é aquela poção de cura grande Um elixir das corredeiras Que dá 750 de aceleração por uma hora Um elixir dos espelhos Que dá 750 de esquiva por uma hora E uma escama não identificada Às vezes ele traz sempre um item Ele já trouxe uma bebida de banana Que tava vazia Que ele deve ter tomado pelo caminho É muito engraçado Então é isso aí pessoal Este aqui foi O apito Do Wiki prestativo Um item legal Duas em duas horas Eu já usei muito Agora não uso mais Tá bom Porque eu não tô mais nesse mapa E tal Antigamente quando eu fazia quests Aí ficava matando os bichos Aproveitava e usava Pra ganhar essas bolsinhas Beleza Aquele joinha Aquele favorito Pra ajudar a gente Sempre Vocês tão Sempre dando aquela moral Tá Se não é inscrito no meu canal Se inscreva por favor Lá no Twitter E no Facebook também Tá bom Então é isso aí pessoal Penca falou Penca avisou Um abraço E até mais